Fala meu pequeno gafanhoto, Luciano Matos na área, hoje é dia de responder as perguntas aí do quadro Pergunte ao Pailu onde eu deixo uma caixinha de perguntas lá no Instagram, no arroba Luciano Matos 19 você chechenento faz a pergunta que quiser, vida financeira, vida pessoal, carreiras policiais, atividade policial, concurso público e eu respondo aqui, antes clica aí no gostei, se inscreva no canal, botãozão vermelho aqui abaixo do vídeo com o nome inscrever-se, é de graça, não chega boleto na sua casa, 70% do pessoal que me acompanha não é inscrito no canal então se inscreva aí, bora, vou te dar o tempo para se inscrever aí, pronto, se inscreveu? me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19 então vamos lá, sem muita ladainha, sem muita churumela o guerreiro Freitas Natan, provavelmente Natan Freitas perguntou aí, Pailu, acha importante o recruta comprar um carro logo, por ser mais seguro ou nem tanto? olha, eu sempre falo, o recruta provavelmente, que ele está falando aí da polícia militar eu fui policial militar, atualmente sou servidor público das carreiras policiais sou ex-militar do exército também, né? e na época que eu concluí o curso de formação da polícia militar eu comprei um carro, né? porque já era um desejo antigo meu, tá certo? pelo fato de ser mais seguro também, realmente, não recomendo, não recomendo o policial de moto ah, Luciano, mas aí eu economizo, indo para o batalhão, né? principalmente quando o policial vai fardado, né? eu acho muita exposição aí até em cidade do interior eu já acho exposição o policial ir para o trabalho de moto fardado veja lá, numa capital, onde o crime organizado é maior, tá certo? nesse caso, sim, você é policial, corre risco aqui no Brasil só pelo fato de você se tornar um policial, o risco é certo, tá beleza? então, é necessário sim, na minha visão, um carro aí, né? para o policial agora, depende, xexelento, viu, Nathan? depende de qual carro você vai comprar, né? não necessariamente você tem que comprar um carro top, ali, caro, né? para financiar inúmeras vezes não, pode comprar um carro mais barato tenta juntar um dinheirinho aí, né? para comprar um carro mais barato, usado, à vista, sem financiamento porque sua vida financeira vai ficar melhor, tá certo? acredite em mim, né? o policial aí, no geral, tem uma vida financeira complicada, conturbada, né? mas conheço inúmeros policiais que tem uma vida financeira tranquila, tá beleza? eu, por exemplo, né? lógico, financiei o primeiro carro já não pago mais, né? na época aí, financei e tal mas, me organizei direitinho hoje eu tenho uma vida financeira tranquila, né? tenho meu carro, tenho minha casa não tenho empréstimo, tá certo? inclusive, tenho mais de uma casa e por aí vai se você se organizar direitinho, vale a pena quanto ao carro, se faz necessário ao meu ver, que é mais seguro, tá beleza? agora não precisa comprar um carro top para mostrar para todo mundo que tem um carro top beleza? tranquilidade? o guerreiro Neves perguntou e aí, Pailu, você acha que em 2021 teremos certame da PCBA? e aí, meu pequeno gafanhoto o que você acha? Neves? eu acredito que sim, tá certo? até porque o edital do concurso Polícia Civil da Bahia já tinha essa previsão desde o ano passado desde 2019 promessa do governador aqui da Bahia aí chegou-se pandemia e não saiu o edital se sair agora em 2020 vai ser lá para o finalzinho do ano coisa que eu já estou achando que não vai sair então 2021 tudo indica que sim tá beleza? tudo indica que sim para os três cargos delegado, escrivão e investigador beleza? tranquilidade? bora lá o guerreiro Diogo Santos Diogo Santos não foi nenhuma pergunta aqui faz um vídeo explicando sobre a viatura a viatura aí é uma viatura um carro comum uma viatura destinada ao policial acredito que ele queira saber disso é só me acompanhar no Instagram no arroba Luciano Matos 19 e você poderá observar isso tá beleza Diogo? tranquilidade vamos lá Mateus Mateus Andrade o PM que não cumpriu o tempo mínimo e pediu exoneração tem que ressarcir o Estado Mateus eu conheço vários policiais militares aí que saíram antes desse tempo mínimo que fala lá no edital e não teve que ressarcir o Estado me parece que quem sair sendo aprovado em outro concurso público pode sair sem a necessidade de ressarcir o Estado agora se sair sem aprovação aí deve ressarcir mas não tem nada confirmado a respeito disso tá beleza? não conheço nenhum que teve que ressarcir o Estado porque saiu antes conheço vários que saiu antes tá beleza aí ficou tranquilo tranquilo Matheus? então vamos lá né Alexandre Soares disse que no TAF no exercício não pode ter mais barra cara isso aí acredito que seja mito tá certo? no meu concurso da PM teve barra no meu concurso da Polícia Civil da Bahia teve barra inclusive eu fiz um um TAF do TRF primeira região teve corrida não me lembro não me recordo se teve barra acredito que também teve barra tá certo? barra é quase que comum aí nos concursos beleza? basta treinar né sempre falo para o xaxelento que estuda para as carreiras policiais né não adianta colocar só sua bundinha na cadeira e estudar né cumprir o estudo propriamente dito você também tem que treinar para o TAF carreiras policiais é assim é o estudo propriamente dito e o treino para o TAF beleza guerreiro? que tá com medo aí tá barra né Alexandre Soares bora lá Fernanda Carmo para ser PFM tem que ter um padrão como corpo ou tamanho Fernanda Fernanda tá querendo se PFM aí né olha no edital da Polícia Militar da Bahia existe aí exige né uma altura mínima tá certo? Polícia Militar geralmente tem altura mínima beleza? para homem para mulher agora modelo do corpo não tem isso o máximo que pede aí né altura mínima e idade agora você né caso não tenha essa altura mínima exigida no edital da PM por exemplo pode aí ingressar na Polícia Civil que não exige altura mínima tá beleza? e continuará né sendo a PFM tá beleza? policial feminina bora lá né Railan Silva Pailu quanto ganha um subtenente cara um subtenente da PM aqui na Bahia eu nem sei mas eu acredito que em torno de 6 mil reais mais ou menos por aí né se alguém conhece um subtenente ou é subtenente comenta aqui abaixo né subtenente aqui na Bahia percebe valor X beleza? tranquilidade bora lá né ato infracional e ser vítima durante maior idade reprova na investigação social cara ser vítima né não vou falar nenhum nome aqui para não expor guerreiro ato infracional provavelmente ele né ele cometeu alguma coisa aí que respondeu quando era menor um ato infracional tá beleza? quem menor não comete crime né menor comete ato infracional aí coloca lá análogo ao crime tal tá certo? o cara complica viu apesar né dos pesares é apesar de falar olha quando é menor de idade o ato infracional que cometei quando se torna maior é esquecido tudo ali tal mas né possa ser que caia sim na investigação social agora vítima de forma alguma quem é vítima em um assalto né não pode ser reprovado na investigação social porque é vítima né isso seria loucura tá beleza? é o guerreiro Everton né Everton se possível mostre como é o desembarque na viatura com arma longa né instagram guerreiro arroba Luciano Martins 19 tá beleza? é bora lá Rafa Barbosa quais as matérias estudar para PCBA veja o último edital e estude aquelas matérias aquelas disciplinas ali previstas no último edital xaxelento né bora lá Gabriel delegado da PC ou agente da PF ou PRF PRF tá certo? Lucas Lucas tem um metro e cinquenta e dois de altura e uma tatuagem bem pequena no rosto né será que terei problema cara na PM já não entra né aqui na Bahia um metro e cinquenta e dois tá certo e tatuagem no rosto é complicado aí beleza mas só pelo metro e cinquenta e dois na PM já não entra aí pode entrar na polícia civil por exemplo é vamos lá né o tempo ainda dá aqui para falar mais uma pergunta Léo Pereira quero estudar para um concurso público como devo começar procure aqui um vídeo no canal né como estudar para concurso público começando do zero que eu explico direitinho tá beleza primeiro análise do edital ler o edital para ver se você preenche os requisitos né estude com base no último edital no conteúdo programático tem lá o que deve ser estudado tá beleza o guerreiro Alessandro a última pergunta aqui né bom dia exemplo da PM Tocantins devo me situar pelo último edital ou provas anteriores último edital sempre né último edital a exemplo dos cursinhos os cursinhos eles se baseiam né no último edital é isso que você deve fazer pessoal me sigam no instagram roubalucianomatos19 que sempre eu coloco uma caixinha de perguntas lá né você vai fazer essa pergunta no quadro pergunte ao pai Lu e eu respondo aqui clique no gostei se inscreva no canal que é de graça bora se inscreva aí me siga no instagram roubalucianomatos19 forte abraço tamo junto valeu e até a próxima